Você nasceu em um dos meses exibidos na tela? Não ignore este vídeo, porque o sinal que você solicitou ao universo, finalmente se concretizou. Em breve, você experimentará uma situação financeira muito mais tranquila, com as contas mais altas sendo pagas nos próximos 7 dias. E para confirmar que este vídeo é destinado a você, o quinto contato ao compartilhá-lo será de um homem. A vitória financeira, está finalmente a caminho. Se você acredita, clique imediatamente no botão vermelho sobre a minha foto e compartilhe para amplificar. Salve este vídeo. Eu vejo claramente que você logo desfrutará de uma vida repleta de paz e prosperidade. Portanto, agradeça nos comentários, pois finalmente todos os seus sonhos se realizarão. E você viverá tudo o que esperou ao longo da sua vida. Vejo que em breve você receberá um pedido muito especial de alguém que você ama profundamente. E isso servirá como uma confirmação, de que tudo o que estou dizendo aqui se concretizará. Não se esqueça de salvar este vídeo, e compartilhar nos comentários, se você se considera merecedor.